Música 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 Alphabet, tá aí? Alphabet A A B C H H H H H I Um I Um J Um K Um K L Um Tá aí se dá, ó, olha, A E E E Por quê? Pai do word, logo de cá Vem, ó, A Babui E No, not Babui Ei Nana? No Ei Ok But the word didn't have is hot Ei 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 Ei, ei, ei Ok Come here, Babis Come here Oh My God Oh Come here Ai Larva Yan Yan Di 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 Tavi, não! Tavi, não! Tavi, não! Tavi, tavi! Tavi! B A A B B B B B Baboy B B Lúper Ok A B B B B B B B Kokomble Kokomble Um Pikachu Pikachu Galing Um Bibi Pokemon Pikachu Pokemon P Isad Isad A A P 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